5 sinais que seu intestino está impedindo você de emagrecer rápido. Eu sou Thaís Araújo, a sua Psiconutri, e hoje você vai entender se seu intestino é o fator que está te impedindo de perder peso. Se você está buscando emagrecer enquanto trata o intestino, esse vídeo é pra você. Comenta aqui, eu quero, pra eu saber quem está junto comigo nessa jornada, e não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Vamos aprender os 5 sinais que seu intestino está impedindo você de emagrecer rápido. Se você ficar até o final do vídeo, vai descobrir na prática se você tem indicativo de desbiose ou não, que é o elemento chave que trava o emagrecimento. Então, vem comigo! Vamos começar a entender a relação entre intestino e emagrecimento. Você precisa compreender o poder do intestino na perda de peso pra descobrir se seu intestino se encaixa nisso. Em alguns lugares do nosso corpo, existem micro-organismos vivendo com a gente. Isso acontece especialmente no trato digestivo, com foco no intestino grosso. O intestino é lá da microbiota intestinal. A microbiota intestinal é a vasta e diversificada comunidade de micro-organismos que habitam o intestino grosso. Esses micro-organismos incluem trilhões de bactérias, vírus, fungos e outros tipos de micro-organismos que vivem em simbiose com a gente. Algumas informações importantes pra você sobre a microbiota intestinal. As bactérias são os principais componentes dela. Existem milhares de espécies diferentes e a composição pode variar de pessoa pra pessoa. As bactérias, predominantemente, incluem bacterioidetes, firmicutes, actinobactéria e proteobactéria. Os vírus que infectam bactérias, bacteriófagos e outros vírus também fazem parte da microbiota intestinal. Eles podem influenciar a composição da microbiota e a saúde intestinal. Fungos e leveduras também estão presentes. Espécies como cândida podem estar presentes em pequenas quantidades e desempenham papéis específicos no equilíbrio do microbioma. Desempenham papéis específicos no equilíbrio microbiano. Arqueias são menos comuns, mas também presentes. São micro-organismos conhecidos por ajudar na digestão de certos alimentos. Agora só pra listar algumas das principais funções da microbiota intestinal. Fermentação de fibras As bactérias intestinais fermentam fibras alimentares não digeridas, produzindo ácidos graxos de cadeia curta, como butirato, propinato e acetato, que são uma importante fonte de energia para as células intestinais e têm efeitos anti-inflamatórios. Ou seja, as bactérias ajudam o intestino a se alimentar e ainda combatem a inflamação. Outra função Síntese de vitaminas Algumas bactérias produzem vitaminas essenciais, como vitaminas do complexo B e vitamina K, que são importantes para várias funções metabólicas e sanguíneas. Barreira protetora As bactérias competem com micro-organismos patogênicos, que são os ruins, que causam doenças, por nutrientes espaço, dificultando a proliferação de micro-organismos prejudiciais. E não só elas competem, como também algumas bactérias produzem substâncias que inibem o crescimento de patógenos. Treinamento imunológico A microbiota ajuda a educar e regular o sistema imunológico, ajudando a diferenciar entre micro-organismos inofensivos e patogênicos, o que pode reduzir o risco de doenças auto-imunes e alergias. Resposta imunológica A microbiota modula a resposta inflamatória, ajudando a prevenir inflamação crônica. Influência na absorção de nutrientes A microbiota afeta como os nutrientes são absorvidos e metabolizados. Uma microbiota ruim atrapalha a sua absorção de vitaminas e minerais, por exemplo. Regulação da saciedade Algumas bactérias podem influenciar a produção de hormônios que controlam o apetite e a saciedade. Ou seja, bactérias boas te dão maior saciedade ou sensação de saciedade. Em resumo, a microbiota influencia muita coisa. Isso porque eu só falei dos pontos mais importantes, mas tem muito mais. E de fato, hoje não tem como falar de saúde sem falar de microbiota intestinal. Praticamente toda doença crônica possui relação com o intestino e não é diferente com o emagrecimento. A perda de peso começa por lá. E agora que você já entendeu um pouco da dimensão da microbiota intestinal sobre a saúde como um todo, a pergunta é Como saber se seu intestino está te favorecendo ou te prejudicando no emagrecimento? A resposta é Me acompanhe agora que eu vou te ensinar a identificar. A desbiose intestinal, que é o desequilíbrio das bactérias do intestino com super crescimento das bactérias ruins, não é diagnosticada por nenhum exame. Na verdade, o que indica que alguém tem é a junção de sinais e sintomas, então é um diagnóstico clínico. Então pega papel e caneta e começa a anotar aí se você tem ou não esses sinais que seu intestino está impedindo você de emagrecer rápido. O primeiro sinal é a alteração na consistência das fezes. As fezes ideais são em formato de salsicha, com poucas fissuras ou nenhuma na superfície e são macias. Nem ressecadas e nem pastosas. São firmes e úmidas. Se as suas fezes são ressecadas, com muitas fissuras ou no formato de bolinhas, significa que você tem o sinal número 1. Igualmente, se você tiver fezes sem estrutura, despedaçadas, pastosas ou líquidas. O sinal número 2 é a frequência com a qual você vai ao banheiro. Oficialmente, de acordo com recomendações internacionais, é considerado normal evacuar desde 1 a cada 2 dias até 3 vezes ao dia no máximo. Mas na prática, com base na minha experiência clínica e nos estudos mais recentes, o ideal mesmo é ir todo dia e no máximo 2 vezes ao dia. Caso você tenha uma frequência diferente disso, já anota positivo mais uma vez. E o sinal número 3 é a presença excessiva de gases. Gases são normais, todo mundo tem. Impossível não ter. A grande questão é ter em excesso. Se você tem gases que te incomodam, que te atrapalham no dia a dia, que você tem que ficar segurando toda hora ou que chegam a causar dores e cólicas, aí significa que você testou positivo para o sinal 3. Inclusive, gases fétidos, muito fedidos. O sinal número 4 é a distensão abdominal. Sabe aquele inchaço na barriga, que a barriga fica meio dura? Que marca suas roupas e fica parecendo que você tem barriga de grávida? Então isso é a distensão abdominal. Acontece muito das pessoas acordarem com a barriga lisa e ao longo do dia ela vai inchando até chegar de noite, onde ela está imensa. Se é o seu caso, anota aí que deu positivo para o número 4. E por fim, o quinto sinal são os arrotos. Tecnicamente, a gente chama de eruquitações. São sinais de que está acontecendo fermentação excessiva no trato digestivo. Acontece igual com os gases em excesso. A fermentação excessiva causou a formação de gases que serão eliminados pelo ânus. A diferença é que aqui, provavelmente, você está com bactérias ruins localizadas mais no início do intestino. Provavelmente até no intestino delgado. E aí os gases formados sobem e são liberados pela boca, formando arrotos. Mas olha, não estou falando de arroto após consumir bebidas gaseificadas, ok? Nessa situação é super normal. Eu estou falando de arroto sem motivo e que acontece o dia todo. Se é o seu caso, já anota aí. E agora que você já entendeu que o intestino saudável é o segredo para emagrecer sem dieta restritiva, comenta aqui, quero saber mais. Se você quer aprender ainda mais sobre isso. E para você que não pulou o vídeo e ficou até agora, chegou a hora de descobrir se seu intestino está te impedindo de emagrecer rápido ou não. É bem simples. Vamos interpretar o resultado dos sinais que eu indiquei anteriormente. Pegue seu papel, que você anotou sim ou não, para os sinais. Se você deu positivo para um ou dois sinais, significa que seu intestino está entrando em desbiose. Então, está já começando a atrapalhar seu peso, te fazendo engordar. Se você deu positivo para três ou quatro sinais, é certeza que você tem desbiose e seu intestino está sendo uma trava completa no seu emagrecimento. Se deu positivo para os cinco sinais, é indicativo que a sua desbiose está em um grau avançado e que você não vai perder gordura de jeito nenhum, nem se você se esforçar muito e comer pouco. A boa notícia é que a solução para os três casos é a limpeza intestinal, que é o que eu vou te ensinar no evento Cabeça de Magra. Três dias com três aulas gratuitas e online, onde eu vou te mostrar o caminho para emagrecer até 9 quilos em duas semanas por meio da limpeza intestinal. Se inscreva no link que está aqui embaixo na descrição. Gente, por hoje é isso. Aqui do lado tem outro vídeo para você continuar aprendendo e não esquece de clicar na minha foto para se inscrever no canal e não perder os próximos conteúdos. Estou te esperando aí no próximo vídeo. Beijo!